E aí meus queridos be... Eu falei que eu ia fazer a porra da mente, o cara me atrapalha Eu faço isso com todo mundo E aí meus queridos, beleza? Aqui é o Giovanni, mais um vídeo Dessa vez mais um episódio Da segunda temporada de Like Game with Friends Trazendo pra vocês o lindo do Makros Do canal Makros Plays Daí galera, beleza? Quem fala é o Mano do Makros Do canal Makros Play Como o Mano de Vani já falou Então é isso, vamos pra essa disputaria dele Isso aí, isso aí Bom, pra quem não sabe como funciona Aqui o esquema do Like Game with Friends É mais um bate-papo Vai me mostrar pra vocês, meus inscritinhos lindos do meu coração S2S2 Quem é o convidado da vez, tá ligado? E dessa vez estamos aqui com o Mano do Makros Esse... delícia Oi gente, tudo bem? Bom, mas é isso aí Como primeiro eu vou mandar uma pergunta pra você Como é de costume pra todo mundo Que faz um vídeo meio que assim Por que de você criar o canal, cara? Cara, por quê? Porque eu não tinha mais o que fazer E... E eu tava me encarnando Comecei a ver os vídeos aí da galera Comecei a assistir lá Monark Essas paradas Que agora eu não tô assistindo muito Mas eu me empolguei Porra, eu também vou gravar Então daí eu comecei a dar uma Vamos dizer, uma estudada Em Jaspa De que... Sony Vegas Pra saber edição Antes de começar tudo E eu peguei e comecei Agora eu tô empolgadaço E... E vamos que vamos É, empolgadaço eu tô vendo Eu tô quase perguntando Onde que você tá comprando Os entorpecentes que você anda usando Eu? Da onde? Da onde que tu tá tido aí? Porra, não, não Fiz... Eu fiz uma live esses dias aí Tava bem carregado Tava... É, eu imagino Um pouco... Um pouco acima Entendeu, entendeu Não, mas é isso aí, cara Bom, vamos conversar aqui Fale um pouco sobre você Do seu canal Sei lá Fale o que coisa que você quiser Eu te dou a palavra agora Ah, eu sou o Mancro Na verdade Meu nome não é Mancro Meu nome é João Ah... Eu sou gordo Tenho 1,75 Ah... Eu sou de... Bela informação Dizer que você é gordo, tá ligado Eu sou de Floripa Não vai dar ainda Mesmo Eu sou de Floripa Aqui em Santa Catarina Ah... Tenho um canal Há três meses Ah... Não foco em... Três meses Três só? É... Vai ter um vídeo Você tem mais inscrito que eu Vai se fuder, mano Que mancada Ah, me chup Pocadela E... Aí eu comecei, porra Comecei lá contigo Foi eu que me invocou Pra empolgação Pra subir, cara Então... Ah... Pela porra Eu vou ter que ser igual Esse cara aí, ó Pegar as 300 De pouco A senha de pouco Siga na época Tava querendo Fechando 300 Eu peguei, ó Vai com a boss E... E é isso, cara Não tem muito o que falar Eu não foco em muita coisa Eu preciso fazer mais FPS Agora eu vou ter ele Ah... E eu tenho a minha área lá de luxos Mas... É isso mesmo Não tem muita coisa Eu sou... Eu tô bem invadiu pra gravar Na realidade Bem invadiu mesmo Entendeu Ah... Ah, então vamos ver Vamos conversar, cara Porque, tipo Como eu já expliquei Em vários vídeos meus Uma coisa que eu não gosto De fazer é a roteiro pra vídeo Portanto, eu não tenho O que falar aqui, tá ligado? Porra, cara Eu gosto de bacon, então Ah, certo Bacon é bom Bacon é divino, né, cara Bacon é uma delícia Eu gosto de comer com bacon Porra, eu fiz um esses dias aí Um hambúrguerzinho Com o bacon ficou Tudo topo na balada Nossa, cara O bacon é... Passa receita depois aí Como você fez o bacon aí Tipo, eu peguei E meguei tudo na frigideira Eu botei um pouco de... Olha só que eu preciso Porque daí começa aí O próprio bacon Eu já falo um óleo Eu fui de... Até quando eu fiz ele Tá arrumar Nossa, mega zord Assim, tá ligado? Eu sou... Não, mas eu fiz o bacon Daí, foi tipo um óleo Foi mais óleo Do que bacon no sanduíche Mas isso foi bom, foi bom Pra quem é gordo Tá bom, né? Nossa, pra quem é gordo Nossa, tá... Nossa Depois, tipo... Vem do pita, tá? Então, né Bem isso mesmo Bem isso mesmo Eu vou tocar num assunto aqui Que eu gosto de tocar Com quem eu converso Seguinte A atual condição do YouTube, cara YouTube ganhou um nome do meio Você percebeu? Agora é E o BugTube, tá ligado? E o BugTube? Ah Like essa bosta aqui Essa bosta aqui Salão faz um layout Pra atrapalhar mais a nossa vida Ela tem que, sei lá Foder com a nossa box Não bota... Não, então A merda é que os caras não corrigem os bugs Eles só querem saber de mudar o layout, tá ligado? Eles tão um pouco se fodendo É, cara E parece que, sei lá, porra Parece que eles só pegam e... São cegos E só começa a teclar no computador deles E não olha o que é que o pessoal tanto fala Porra, é meio mundo É uma caralhada de gente falando Que tá uma porcaria Mas não Eles insistem em falar Que tava bom E eu vou continuar com isso daqui E é foda isso Ainda não chegou um novo layout pra mim, né Mas eu fui ver aí uma... Fui ver umas fotos E o pessoal postou E é um lixo Puta que pariu Porra Bem isso mesmo Bem isso mesmo Não, é uma merda Eu já sofro pra caralho, né Porque eu tenho 500 inscritos Tipo, nem 200 em meus vídeos, tá ligado? É uma merda É, o meu eu tenho aqui 1.700 e pouco Mas no máximo uns 300 Assim, assim Não... Sei lá Caiu bastante movimento Essa última semana subiu pra caralho E agora eu fiquei Sei lá 3, 4 dias sem postar nada Daí caiu de novo e... É, cara A vida do youtuber Eu gosto de comprar ela Com uma montanha russa, tá ligado? É... Pra ser altos e baixos Assim... Nossa, eu sou muito poeta Meu Deus Porra, meu Deus Dei, tem que escrever um livro, cara Tinha que botar assim, ó Tinha que botar uma foto Do preto e branco A vida do youtuber É igual a montanha russa Tem altos e baixos Então, bem assim no prólogo, tá ligado? Tipo... Da hora da hora Nossa, boa ideia, velho Vou escrever um livro, moleque Daqui uns anos Vocês vão olhar lá Nas prateleiras da Saraiva Das vidas aí, mano Vocês vão ver lá, velho Um livro com a minha cara Assim, de fundo, tá ligado? Miojo O livro do miojo Ah, agora meu nome no Skype É um gordo sensual É um gordo sensual Eu vi, mas eu só vou te lembrar Como miojo Ó Nossa, peraí que tem gente Que eu nem conheço Indo falar comigo Em todo lugar aqui Tomar no cu Enfim, é... Uma estrelinha, né? Só gente famosa E outra coisa, né? Então, ser famoso é uma merda Porque, tipo, todo mundo Que você não conhece Vem falar com você Vem... Vem querer chupar seu saco É uma bosta Não cria um canal no YouTube Se você tiver a intenção de crescer Não cria um canal no YouTube Porque é chato É, é... Vem, eu não quero concorrência Pode... Pode, sei lá É, pode... Banc imobiliário Teus amigos Deve ser bem mais legal Vai empinar pipa Vai, vai andar de bicicleta Deixa ele ser gordo Como nós dois Que só fica com o PC o dia inteiro E vai lá É, vai jogar banc imobiliário Banc imobiliário Cara, legal, pô Já me encarnava Eu jogo até hoje essa porra, mano Eu sempre vou falar, hein, chama Mas... Ai, começa a me irritar O pessoal quer comprar minhas coisas Pega, vende toda essa merda aí De uma vez E deixa É bem isso mesmo Nossa, esses dias eu me peguei Jogando no banco imobiliário Da Monopoly, tá ligado? Online, mano Pô, é bom Essa parada, cara Já... Sei lá Eu vi isso Só que não sei É um bom passatempo Quando você não tá sem porra Nenhum pra fazer É um bom passatempo É, tem que ver Onde eu queria jogar online Assim, tipo Aquele War Online Nossa, War Ora o jogo que eu não gostei Porque eu só perco, tá ligado? Nenhum, eu não entendo aquela merda, cara Porra, né? Eu não entendo mesmo Não, eu jogo de um jeito, tá ligado? Aí eu jogo Vou jogar com um cara Que eu nunca joguei Ele joga de um jeito Completamente diferente Aí a gente briga Porque de acordo comigo Que lá não pode Só que pode Aí eu já quero bater em todo mundo Aí eu fico revoltado Eu paro de jogar É, é estranho, cara E os caras Trabalho de boa Daí do lado Recebe um ataque Tipo, porra Vou chorar, cara Não me ataca Não me ataca não, cara Tô de boa Aqui no meu paizinho Não me ataca não Ai, velho O Steam agora É que foi buceta É, o negócio é comigo Com o buceta Cara, você tá jogando O Black Ops 2 Uhul Frenetica Frenetica, jovem Aproveitando o WXP Que provavelmente Quando você estiver vendo Esse vídeo aqui Já não vai dar mais O WXP Mas É Aqui aproveitando o WXP Que tava uma putaria fodida Tava jogando domination E porra Tava rodando O jogo A 37 frames por segundo, cara Nossa Você atirava Demorava 3 segundos Pra acertar o cara, tá ligado? Não, cara Eu não conseguia acertar o cara Eu só conseguia matar aquele cara Que já é bem lerdo Bem no Mais lerdo Que Bot Boots Será como é que vocês falam? Mas é mais lerdo Que eu consegui Daí eu peguei E botei em prioridade alta Fui de control Ate dela Fui em processo Botei como prioridade alta Daí agora eu tô consegui Rodar 25 frames Uhul Uhul Cara, não existe De computador Mais guerreiro que o meu Certo, não é mesmo? Eu vou rodar até P3 Minha porra Cara Eu não sei como É, sei lá Akuma Mandinga Não sei Não, mas o meu também é uma bosta Eu tô querendo um PC novo Só que é, né? Falta Eu aprendi a cagar dinheiro ainda Então Ah, cara Daí daqui a pouco Vou me pôr esse trim pra Um PC novo Não Não Falando Black Ops 2 Cara, tipo Eu acho que eu sou o único Youtuber Tipo, do planeta Que tá pouco se fodendo Tá ligado? Ah, cara Sei lá Eu Daí daqui a pouco Me fudendo Eu nem sabia Quando é que essa porra Ia lançar Não, tipo Saber eu sabia Porque tipo Todo mundo no Twitter Fala, tá ligado? É, todo mundo tá falando Mas aí eu assim Falava Ah, Black Ops vai lançar E eu não sabia Quando é que ia lançar Porque eu nunca falava Na data Deu pessoa Começou a conseguir O jogo Antes Começou a fazer live Porra Deu assistir uma live E eu pensei assim Caralho Tem que ter esse jogo Deu peguei E E O primeiro code Que eu comprei Original pra PC Eu tinha só Pro meu Xbox No 60 Que agora Não tem mais Agora tem um PS3 E Sei lá Não Não sei E eu não fui feito Jogar esse PS Em computador Cara Pelo amor de Deus Nossa É a mesma coisa Cara Eu sou muito melhor No Xbox Porra Muito mais No PS3 É muito mais nos consoles No PC Eu não consigo Cara Na real Eu tenho saudade Do Eu tenho saudade Do controle do Xbox Cara Porra É muito confortável Lá em cima Os gatilhos E tal Porra Mas então Agora você comprou Original né Porque agora É YouTube Money Bitch Só que não Tá ligado Aqui é Do meu bolso Money É só isso Cartão de crédito Dos pais Tá ligado Ah é Nada Entretanto Porra esse meu salário É pouco É mais engaçado É que você trabalha É que você não é Vagavundo Que nem eu Você trabalha Eu já estudo Eu sou business boy Cara Eu sou business boy Desculpa aí Cara Ai Ai foda Um jogo Que eu tô esperando Muito 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 Sai Tipo Pelo menos A data de lançamento Dele É o GTA V GTA 5 E eu ainda não vi Saiu um trailer novo Saiu um trailer novo Tipo eu queria um trailer Gameplay Mas foi uma outra Tipo um outro trailer Que não é gameplay Tá ligado Tipo Que é Que é Tô Tô louco Claro Claro Exatamente Exatamente Como você der Vizem original E grava o teu joinha Pô Tá ligado Isso mesmo Bem isso mesmo Meu Deus do céu Que mau exemplo que somos Ah cara Fazer o que Fazer o que se o Brasil Taca imposto Até tipo Na Nossa Né mano Os caras infiam imposto Até onde não precisa Até tipo No lacre Tá ligado Aquele papelzinho Que é o lacre Da capa Do Do jogo Até aqui Até aqui Não tem imposto Tá ligado Mas esse selinho Não tinha aqui Taca ali 30% A mais nessa porra Bem assim mesmo Ô peraí Essa preguinha aqui Que é pra segurar o outro De lá dentro Taca mais 15% Nessa porra aí também É Porra O pessoal aqui É tudo rico Né Acho que a gente É tudo rico É tudo Mas Acho que o Brasil Tá vendo Agora Essa porra aí É uma putaria Fudida esse Brasil Por isso que eu vou Pra África Nossa Então né Cara Ir pra África Resolve todos os seus problemas Mas aí né Mano Eu vejo tipo O Edu O Felipe Santana Indo pra esses países Fazer umas viagens Cabulosas Nunca vi nem youtuber Rico indo pra África Bande de preconceitos Do caralho Não mano Correndo atrás Dos elefantes Tá ligado O safari Fudido Né O safari Da hora lá mano Ô Eu quero ver Se eles vão Pegar tigirinho Que nem eles fazem Aquela porra Aquele Minecraft Os viandatos Toda aí É então Jogar Minecraft Quero ver fazer aquilo Na África Filha da puta É Vai jogar peixinho Pro bicho Joga Joga peixinho Pro bicho Quero ver É Quero ver você Que fazer uma picareta Lá com três pedaços De pedra E uns dois de graveto Quero ver você Fazer essa porra Mano Vai lá Filha da puta Porra E tu tá jogando Muito Minecraft Eu Nossa velho É bem de vez em quando Tá ligado Tipo Quando tem aula chata Na faculdade Eu levo o notebook Tá ligado Tomara que minha mãe Veja esse vídeo Tomara que minha mãe Não veja esse vídeo Enfim É isso que eu jogo Tá ligado Porque a única coisa Que meu notebook roda É Minecraft Tá ligado Ah cara Eu acho que botar um Edia Vampires Aí Cara Sei lá Nossa Meu notebook não roda Na moral Não roda Ah Roda Minecraft Óbvio que roda Coisa Minecraft é a coisa mais Foda pra se rodar No notebook Velho Isso é um fato Ele roda tipo A oito frames por segundo Mas roda Tá ligado Ah cara Sei lá Joguei muito Vistei Jogo é bom Só que Sei lá Fico por aquilo E deu Já me cansei Não sei nem mais ver Vídeo daquela porra Não dá Não dá mais Eu ainda penso assim Quando eu não tenho O que gravar Eu paro e penso Cara Será que eu gravo Minecraft Puto Acho que não Ou seja Eu acho que sim Vale mais Fazer um tutorial De campo minado Jogar paciência Do que fazer Minecraft É tipo estratégica De como ganhar Campo minado Tá ligado Do que jogar Minecraft Bem isso mesmo É Eu tô comendo Isso Né Bom mas então Eu acho que o vídeo Deve estar ficando Meio longo aqui já É Se quiser mandar Alguma outra palavrinha Aí Todas as palavras Outra palavrinha Um palco de vocês Tudo Mentira Eu amo vocês todos Seus inscritos Vindos Passem no meu canal Se vocês quiserem Exatamente O canal dele Vai tá aqui na descrição É E lembra De dar o like Favorito Nesse vídeo Aqui E se tu nunca Eu vou falar tudo Que ele ia falar E se tu nunca Veio O primeiro vídeo Que estás vendo Se inscreve no canal E assiste mais vídeos Dele E é isso Beijo na bunda O meu Tá saindo Espero que vocês Tenham gostado É isso É isso aí Falou galera Não preciso falar mais nada Ele já falou tudo Like favorito Like favorito É isso aí Então obrigado Por que esse vídeo Até agora E falows